Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Forza 5? Battlefield 3? De graça? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações, meta aí 200 likes, cara. Será que a gente consegue? Você vai chegar aí, ó, clicar no gostei, ajudar aí a gente na divulgação, cara. Porque, ó, estamos precisando divulgar esse trabalho, esse canal aí que a gente está tentando fazer o melhor possível, cara. Eu sei que agradar a todos a gente não vai conseguir, mas a grande maioria a gente agrada, né? Então já sabe, ó, like, ativa o sininho, tamo junto e é nóis. E, mano, todo mundo sabe que todo mês a Microsoft libera jogos gratuitos aí para os assinantes Golds estarem usufruindo, né, do melhor serviço. Porque muita gente fala que o Xbox não tem jogos, o Xbox não tem jogos para estar jogando, né, mas tá aí, cara. Vamos lá! Os jogos de setembro, que foi disponibilizado, a lista vazada, supostamente vazada, mas na grande realidade, sempre nessa época eles já soltam a lista, né? É o Forza 5, né, que no caso é um dos jogos aí mais pedidos, que é o Off The Year Edition, né, o Game Off The Year Edition, né, o jogo do ano. E Battlefield 3 na retrocompatibilidade do Xbox 360. Forza 5, ele vem com a DLC Top Gear, que inclui 10 novos carros, tá, disponíveis aí para você estar jogando. E também o outro jogo que vai vir aí para estar destruindo, não, né, usufruindo no Xbox One, é o Ocean Free. Ocean Free, né, deve ser isso aí. Indie de aventura baseado na narrativa de 2016. Já o segundo jogo do Xbox 360 é o Hydro Thunder Urican, 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 é isso? O metralha fala inglês pra caramba, velho, você é louco, tio? É, título de Correira Aquática, como sempre, ele pode ser jogado no Xbox One via retrocompatibilidade. Então os jogos aí estão sensacionais, cara, jogos aí excelentes para estar jogando, né? Então, vale a pena lembrar que começa agora em setembro aí, quem não tem Battlefield 3 vai poder baixar e jogar, cara, curte um BFzinho aí, uma nostalgia. Ah, tá ligado, né, mano? Aonde você encontra, Xbox One. Tamo junto, é nóis, valeu, metagame com mais vídeo pra vocês e... Fui. Tchau. 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 Tchau.